A Santa Casa de Jardinópolis continua abandonada. Há quase 10 anos a população denuncia o descaso e até hoje nada mudou. A antiga Santa Casa de Jardinópolis aos poucos se reduz a ruínas, remonta a um coliseu da saúde perdido no tempo, à espera da mesma misericórdia que um dia teve com tantos pacientes. É humilhante, é um destrato com o município, né? Porque essa Santa Casa, quando ela funcionava, era referência regional. Por orgulho, ou não sei o que passou pela cabeça, de deixar acontecer isso, porque não deveria, poderia ter continuado aberto, sim. Há mais de um ano, o Jornal da Clube mostrou o abandono, nada mudou. Hoje, o prédio que já salvou vidas, agoniza, pede socorro. O abandono é visível, né? E se vê plenamente aqui no local hoje, né? Que continua do mesmo estado. Inclusive, tem até pessoas que estão ali, né? É, pernoitando, né? 24 horas e não há uma providência de solução para isso também. As janelas estão quebradas. A estrutura, aos poucos, pede para as ações do tempo. Está em estado terminal. Só para a gente ter uma ideia da gravidade da situação, o hospital está fechado há quase 10 anos. E nesse período todo, nenhuma criança nasceu aqui em Jardinópolis. Jardinópolis. Sem novos jardinopolenses, Jardinópolis ainda assiste ao crime invadir a Santa Casa. Santo patrimônio de ontem, dono da esperança e da solidariedade. Era bem melhor, né? Era bem melhor, tinha bastante movimento, era bem mais limpo. Agora está desse jeito que estão vendo aí. Enquanto o crime está solta, a liberdade da população já não é a mesma. Muitos têm vivido atrás das grades, na solidão dos próprios lares. Os moradores ficam presos, né? O povo na rua. Dá um medo, né? Sim, com certeza, porque aí está tudo abandonado. Tinha bastante movimento, né? Então, agora está tudo parado. Em segurança e desesperança, as feridas da saúde em Jardinópolis estão abertas à espera da misericórdia de uma Santa Casa. Davi Florin, de Jardinópolis, para o Jornal da Clube. A prefeitura informou que o prédio da extinta Santa Casa aguarda a data para leilão a ser realizado pela Justiça do Trabalho. Disse ainda que a estrutura não pertence ao município. Já a Câmara explicou que aprovou um projeto de lei em 2017, autorizando a Executiva a incluir na peça orçamentária crédito especial para aquisição do imóvel.